Música Estamos todos dentro do mesmo barco e temos que remar na mesma direção Música Me colocaram como líder de uma previão que teve dos jogadores Música Música Talvez o momento para pegar o Grêmio seja o pior possível Ele ressuscitou É, temos que falar Só um pouquinho pessoal, eu estou falando aqui com o nosso CEO, que é o Israel A respeito de uma questão que nós temos que resolver aqui em relação ao Matheus Schenck Israel, é o direito de imagem, nós temos que pagar Ele está querendo dois, mas eu acho que 1,99 está ótimo Milhões? Para a imagem dele, 1,99 está bom Tá, não, é o seguinte, nós já estamos no ar e eu já falo mais contigo aí Então 1,99 fechamos por isso, né? Tá, beleza, valeu, abraço Fechou Desculpa aí pessoal, nós estávamos resolvendo essa questão aí dos direitos de imagem do Matheus Schenck Ficou fechado aí Isso é assunto de economia interna, como diziam os dirigentes Aqui? É Mas em outros lugares não Pois é Boa tarde Glauco Você deveria ter feito teatro, né Glauco? Não Deveria ter feito teatro Não, capaz Mas olha só, seguinte Glauco Paz, boa tarde para ti, para todo mundo que está com a gente O presidente Alessandro Barcelos do Internacional falou ontem, depois de toda aquela polêmica A crise financeira, direitos de imagem atrasados Tinha jogador com até três meses de salário atrasado nessa questão do direito de imagem O Inter conseguiu pagar dois meses, falta ainda um mês que deve ser quitado na próxima semana No início da semana que vem Mas o presidente na entrevista coletiva dele, que foi bem rápida, ele falou por dez minutos Pediu para que fossem apenas quatro perguntas, ele ter sido um pouquinho maior, né? O presidente tem que economizar dinheiro, pergunta precisa Mas enfim, e o presidente acabou chamando atenção porque tem gente dizendo que ele teve umas contradições aí na fala, né Glauco Paz A gente separou dois trechos E um deles, o primeiro que a gente vai rodar agora, fala justamente da surpresa do presidente com relação à decisão dos jogadores de não irem para o treinamento Confere só Nós somos surpreendidos, né? Eu não estava aqui no estádio, nem no CT, Papalhau também Nós nos surpreendemos foi que esse assunto estava sendo resolvido, né? Nós tivemos aí uma operação que estava acontecendo de ingresso de recurso E ela poderia acontecer tanto ontem, quanto hoje, quanto amanhã, nesses três dias Talvez se a gente tivesse adiantado a eles esta informação isso não tivesse acontecido Ah! Então o presidente foi surpreendido Tanto que não estava no Beira-Rio Claro, todo mundo tem as suas atividades paralelas Tá bom, guarda bem Nem ele, nem o vice de futebol, o Emílio Papalhauzinho Quem estava no Beira-Rio e conversou com os jogadores foi o executivo, o William Thomas Tá, tá E aí? Mas depois, depois, coisa de quatro minutos depois, na mesma entrevista, o presidente disse isso daqui Foi de comum a cor dessa decisão de transferir o treino para a tarde, tá? Talvez não tenha ficado claro aqui Nós entendemos que era melhor do que o treino acontecer amanhã com esse assunto em aberto Os jogadores irem para casa e a gente resolver isso amanhã Então, o pedido foi nosso também De que a gente tivesse essa condição de fazer o treino à tarde Para que eles viessem mais cedo A gente sentasse, como sempre fizemos E pudéssemos deixar muito claro essa relação, como sempre foi, né? Olha só, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto Vamos dar uma rápida pausa agora no esporte Porque houve uma tentativa de assalto que acabou em morte agora, em Canoas Foi no Ferro Velho A Gabi Lerina conta pra gente como é que isso aconteceu Quais são as informações, Gabi? Isso, Glauco, é uma ocorrência em andamento em Canoas, na região metropolitana Mais especificamente no bairro Olaria As informações são da Brigada Militar E são de que três bandidos chegaram até este Ferro Velho Neste Ferro Velho estavam o dono do estabelecimento E funcionários trabalhando Eles então foram surpreendidos por um assalto Neste assalto, esses bandidos conseguiram pegar 300 reais de um celular E quando eles estavam saindo Estavam saindo deste estabelecimento De acordo com as informações da polícia Começou uma luta corporal entre um dos bandidos e um dos funcionários E esse funcionário acabou atacando e matando um dos ladrões Com golpes de machadinha Essas são as informações que chegam pra gente agora E eu reforço aqui a informação de que essa ocorrência continua acontecendo É uma ocorrência policial em andamento Neste exato momento em Canoas Aqui bem pertinho de Porto Alegre Lá no bairro Olaria Glauco Muito obrigado, Gabi A gente vai continuar acompanhando, logicamente A repercussão completa no 2ª edição Com o Marcelo Chemali Mais um capítulo da nossa violência urbana Bom, mas vamos voltar pro esporte, né? Porque a gente tava discutindo a respeito Ah, deu frio no Schenke Olha só Tava feia a coisa Tava feia a coisa Sabe aquela história da mãe? Bota um casaquinho Ah, tava feia a coisa, Glauco Vá, rapaz Congelando, mas olha só Vamos tentar entender O que não congelou foi o Inter, né? O Inter ontem teve um dia quente pra caramba Mas assim, me parece muito claro que o Inter foi, sim, surpreendido Essa história de comum acordo Esquece, tá? Não teve comum acordo coisa nenhuma Os jogadores até treinaram A gente não teve acesso Até o Diego Calovir, nosso cinegrafista Fez essas imagens Meio que na escondida, olha só Meio que ali Quando isso? Do jeito que deu pra ver Isso ontem à tarde O Inter fechou a atividade Que rolou depois da entrevista do presidente Barcelos E o Inter tá meio que tentando dar uma contornada nessa história Dizer que sim Teve comum acordo O próprio Tyson foi pra rede social E ficou pistolaço com essa história Não, ele chegou pros jornalistas lá E disse assim Quem é que falou que eu fui líder desse negócio? Tyson Calma O Tyson é um dos líderes do Internacional Agora vai dizer que não tem liderança Gente, tem liderança Não vão querer a gente Fazer a gente engolir essa De que não tem liderança Num movimento É, não dá pra imaginar Que 30 jogadores Entraram na sala do presidente Pra falar com o presidente Claro que não Ninguém fez isso Existem alguns porta-vozes E o Tyson é sim Um dos porta-vozes Do elenco do Internacional Isso é um fato Só que o Tyson ficou P da vida Ele não gostou nada De ser colocado Como um dos porta-vozes Pela imprensa Só que foi Foi É um fato Aconteceu E o Tyson foi pra rede social E disse o que Glauco? Disse Isso Muitas coisas aconteceram E me colocaram como líder De uma reunião que teve Dos jogadores Mas nada disso aconteceu Foi uma conversa E a gente já se acertou A gente já treinou Hoje a tarde E como eu venho dizendo sempre Eu sou capitão E tenho que estar Sempre dar minha cara a tapa E tô aqui novamente Sobre as coisas que vem saindo Sobre o que a imprensa Vem colocando Isso é tudo que a imprensa Tá colocando Se vocês quiserem acreditar nele Vocês tem todos os direitos Mas se quiserem me criticar Dentro do campo Fora do campo Dá vontade Quem me conhece no meu dia a dia Sabe a pessoa que eu sou Pode falar que eu não tô rendendo Dentro do campo Pode falar qualquer coisa Mas também não acredito Em tudo que tá acontecendo Tá bom? É, a crítica Eu não sei se é tão bem aceita Pelo Tais Mas tudo bem É só uma questão rapidinho Acho que o que pega ali É ele ter usado a palavra Rebelião Ninguém usou essa palavra Aliás, a gente confirmou aqui É um direito legítimo dos jogadores O problema foi o mico que o Inter pagou Suspendendo o treino A falta de comunicação pode ser um problema muito sério Nos clubes Pode ser um problema muito sério em todo lugar Aconteceu no Internacional Ao que tudo indica Foi um grande problema de comunicação Mas daqui a pouco o Glauco A gente vai voltar e vai falar de Grêmio Torcedor, calma Ah, então tá tudo tranquilo Vamos falar de Grêmio Tá tudo tranquilo Calma, calma Não vai embora Mas eu não sei se eu vou falar Não, eu não vou falar Ué, Benítez Mas esse cara aí vai ser titular hoje Tá, a gente já volta antes que o Glauco tenha um treco Eu vou me recuperar, a gente já volta Ai Vai lá, seu Glauco Voltamos Olha Vamos falar de escalação do Grêmio Danley, Arce, Rivarola Tá um pouco atrasado Não, eu tô aqui no Rio Dênis Eu tô lá na década de novembro Mas olha só Antes de botar a escalação do jogo do Grêmio contra o Vasco hoje à noite São duas dúvidas pro Roger Machado, tá? São duas opções que o Roger tem Tá, olha só Hum, Glauco Paz Hum, Thiago Paz O Santos ou o Lucas Silva? Se puder escalar-se um deles Qual? Lucas Silva Tá Benítez ou Janderson? Só tem dois aí Escolhe um Janderson Janderson Tá, beleza Só porque tu escalou o Lucas Silva e Janderson A tela de escalação que a gente vai mostrar agora Tem os dois Vamos botar aí na tela Por quê? Esse foi o time que treinou anteontem Tá, quando o treino era aberto Quando a gente podia ver o treinamento acontecendo O time foi esse daqui Beleza? Tudo certo 3-5-2, tá? Com o Bitelo e o Lucas Silva no meio Como os dois volantes E com o Janderson lá na ponta direita Beleza? Tá Mas o que que deve acontecer hoje Baseado no treino de ontem Que foi fechado A gente não conseguiu ver Mas a gente tem gente que comenta, né? Graças a Deus nós temos bons informantes X9? O quê? Em outras palavras é isso Mas olha só Sai o Lucas Silva e vai entrar provavelmente Tiago Santos aqui, tá? E aqui no lugar do Janderson Vai entrar o Benítez Mas o Benítez não vai jogar no corredor Porque ele não é um jogador de velocidade Ele joga mais centralizado Ou seja, o Grêmio vai ficar um pouco capenga, tá? Vai depender muito desse cara aqui Do Edilson O Edilson tá voltando Ele tá voltando agora Ele jogou só 15 minutos até agora no Grêmio, tá? E esse cara vai ser muito importante Pra ter uma opção de escape pela direita Porque o Benítez vai jogar mais centralizado Do Alcupaza Se a gente botar aqui o Tiago Santos E aqui o Benítez O que que te parece esse time do Grêmio? É um time mais cascudo E essa é a aposta do Rogério Machado pra hoje É isso Aí é que eu ia chegar Por que esse time? Por que essas escolhas? Talvez pela idade E por serem caras Que vão enfrentar um ambiente Olha só O Vasco é vice-líder do campeonato Vai estar com estádio lotado Todos os ingressos estão vendidos Pra hoje à noite no São Januário E tem todo o componente da pressão O Grêmio não ganha Já faz tempo na Série B, né? São três empates seguidos Antes perdeu pro Cruzeiro Então todos esses componentes Fazem com que o Grêmio Escolha um time mais experiente E a questão da marcação Influencia muito? Ah, é importante Olha só Com o Lucas Silva aqui O Grêmio tem um time menos marcador Correto? Sim Porque o Lucas Silva não é aquele volantão Camisa 5, né? Na teoria Na teoria e na prática também Se vai o Lucas Silva fora do time E entra aqui o Thiago Santos Esse cara aqui tem muito mais liberdade pra jogar Quando o Grêmio tiver a bola O Bitello também vai ser um cara muito importante Quando o Grêmio tiver a bola Porque esse cara vai estar aberto aqui com o Biel Gabriel Teixeira E vai ser um ponto de escape pro Grêmio nesse meio de campo Essa é a aposta do Roger Mas eu quero te perguntar Dá pra confiar no Benítez Que até agora não disse que veio em Porto Alegre, né? E também, especialmente no Thiago Santos Aliás, antes de tu responder A gente tem as imagens do Thiago Santos Do nosso ilustrinho do Thiago Santos E ele começa, sabe com o quê? Com a falta que ele comete no último Grenal É a falta que origina o gol do Inter O gol do Tyson Aquele 1x0, gol de falta do Tyson O laço, né? Foi uma das últimas partidas do Thiago Santos com o Grêmio Como titular Ou seja, a lembrança não é boa E foi uma falta bem desnecessária Venhamos e convenhamos, né? O Thiago Santos é um cara que é tido como marcador Mas na prática Geralmente ele é o cara que chega atrasado É o cara que garante aquele cartão amarelo Com 20 minutos de jogo Pois é, mas... E aí? Posso te dizer uma coisa? Vai É difícil entender o Thiago Santos Mas é mais difícil entender o Benítez Você acha? Ele faz o corredor? Não Ah, que ele fique fazendo o corredor lá na arena Tem um corredor ali Que começa ali na sala de imprensa E vai até o fundo lá Ele podia ficar fazendo isso aí, cara Isso é verdade O Benítez é um cara que até agora Não disse nada, né? Ele chegou Ele não conseguiu jogar com o Mancini Será que é porque conhece o ambiente do São Januário? Jogou lá, né? Não sei, não sei Eu tô buscando aqui, sabe? Mas a gente tá vendo as imagens dele Até agora o Benítez Não fez gol Não deu passe pra gol Ele não se prova E nos treinos que a gente tá vendo aí Os relatos são de que ele é um cara Marcha lenta, sabe? É, beniente Um cara que não se envolve muito, né? E o que eu vou te dizer, Glauco? O que a gente pode acreditar? Por que o torcedor ganhista deve acreditar na vitória hoje? Me diz Eu acredito Eu não sou torcedor Sabe por que eu acredito? Por quê? Antes da... A mística agora Não, é que a cobrança tá sendo tão forte Que aí vem aquela vitória fora de casa A necessidade e depois vem a cutucada Ah, vocês que falaram não sei o quê Isso é Eu acredito Tá E no lado do Vasco, hein? O Vasco é vice-líder do campeonato E sabe quem é o técnico do Vasco? Zé Ricardo Fala de novo Zé Ricardo Ele mesmo Treinou o Inter alguns anos atrás E ele falou sobre esse jogo E disse que é bom ficar de olho nesse Grêmio aí Fala aí, Zé Ricardo Talvez o momento pra pegar o Grêmio seja o pior possível Porque a gente sabe a força de um clube Com a camisa pesada que o Grêmio tem Pra mudar essa situação dentro de campo Assim como o Vasco há um tempo atrás Como você falou 20 dias atrás 30 dias atrás Passava por esse mesmo momento E isso é verdade Há umas duas, três semanas O Vasco é que tava cambaleando Mas aí vem ao encontro daquilo que eu tava falando A necessidade do Grêmio de fazer de tudo Como se fosse numa final E ganhar Só que assim Você vai ter todo o ambiente contra Já vem o Schenck O secador Não é Não, mano Ô Schenck A gente tem que ser racional Não dá pra acreditar na mística sempre Não é o Grêmio imortal que tá em campo É o Grêmio do Benítez Que não corre É o Grêmio do Thiago Santos Que só faz falta Que é capaz de ser expulso ainda hoje Não, capaz Se o Benítez Se o Benítez fizer um gol Eu venho de batom amanhã no SBT Rio Grande Opa Que é inacreditável O Benítez se titular Tá gravado Vem de quê? De batom Exato Ele não vai fazer A gente pode escolher a cor? Pode Tá Tá marcado, hein Você que tá em casa É impossível É impossível É impossível Rapaz, eu vou apostar lá no gol do Benítez Vitória do Grêmio Meu Deus Ô, 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 Rafa Vai adiantando ali Segue o programa O que é isso? Aposta 30 30 Nem tem nada nessa carteira Vive dizendo que tá pendurado aí, rapaz É que agora vem o golpe Empresta que depois eu te pago Tá, olha só Vamos finalizar então Com uma cena legal Vamos falar de coisa legal? Opa, eu Vamos falar de crise Vamos falar de crise legal Falamos de crise financeira no Inter O Grêmio com Benítez e Thiago Santos É o verdadeiro show de horror Mas tem coisa legal A Ucrânia Sabe que a Ucrânia Entrou em campo ontem A seleção ucraniana Ah, eu vi E eles estão a um jogo de irem pra Copa do Mundo Foi o primeiro jogo da Ucrânia Desde que começou a guerra E na verdade o primeiro jogo da seleção ucraniana Desde que começou o ano A seleção nunca tinha entrado em campo nessa temporada E os caras venceram a Escócia por 3 a 1 Fora de casa na repescagem da Europa E agora, Glauco Pasa, no domingo Se eles vencerem o país de Gales A Ucrânia vai jogar a Copa do Mundo Olha que legal E tem uma torcida, pra não dizer mundial Uma grande torcida pelo mundo inteiro Foi uma comoção esse resultado E toca realmente, né? Pela situação Ninguém consegue ficar alheio a essa disputa Isso é verdade A seleção ucraniana que não tinha entrado em campo nessa temporada Eles fizeram uma série de amistosos contra clubes Tiveram que jogar contra clubes Imagina a dificuldade, cara Todo mundo com parente envolvido nisso aí O técnico da seleção ucraniana Que a gente viu ali comemorando o último gol Nos 3 a 1 Ele chegou a visitar refugiados Que conseguiram escapar da zona de guerra Falar com eles E esses refugiados pediram ao técnico da Ucrânia Que a seleção conquiste a vaga pra Copa Pra honrar os familiares que eles perderam Ah, eu tô na torcida Eu também Toma, concordo com o seu tecnovski Que todo mundo lá termina com óbvio E que é o não precisa vir de batom amanhã Ah, vou ficar na torcida Gente, me despeço por aqui Eu já tô pensando nisso Tchau, a gente se vê De batom amanhã E que é o 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 que A CIDADE NO BRASIL